Você sabia que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo? Que é um mecanismo de sobrevivência para nos preservar, nos proteger em situações de perigo? Pois é, mas também pode se tornar um transtorno e tirar totalmente a qualidade de vida de uma pessoa. Por isso é importante você se observar e se conhecer. O que fazer? Como lidar com a ansiedade? Eu trouxe hoje o Dr. Luiz Dickmann para falar a respeito com a gente. Assista esse vídeo até o fim. Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou médico-psiquiatra e hoje, a pedido da Kel, eu vim aqui falar um pouquinho sobre ansiedade. Esse é um tema que eu tenho um particular interesse e é absolutamente fundamental a ansiedade na nossa vida. A ansiedade fez a gente chegar onde a gente chegou até agora como ser humano. A ansiedade, ela protege a gente de perigos. Só que a ansiedade também, ela pode paralisar e virar um transtorno. Então, para mim, de certa forma, é um pouco mais fácil falar de ansiedade, porque não só como médico-psiquiatra, especializado no tratamento de transtornos ansiosos, mas como pessoa, porque eu também já sofri um transtorno de ansiedade. Então, para a gente falar de ansiedade, a gente precisa começar a definir um pouquinho o que é ansiedade. E é isso que a gente anseia em relação a algo futuro e que possa trazer alguma angústia ou sofrimento, alguma coisa que a gente possa ter medo de que aconteça. A adrenalina, ela vai fazer uma série de coisas no nosso corpo. Ela vai aumentar a nossa frequência cardíaca, que é a tacardia ou batimento acelerado. Ela vai fazer a gente respirar mais rápido para tentar trazer mais oxigênio, uma maior oxigenação. Ela vai deixar as nossas mãos geladas. Por quê? Porque o sangue vai sair da periferia, aqui das extremidades, para ir para os músculos principais de fugir e de correr, e para o coração, para o pulmão e para o rim. Ou seja, são as regiões que tem que estar com sangue para poder sobreviver e fugir daquele perigo existente naquele momento. Junto com isso, a gente pode ter alteração gastrointestinal, pode dar dor de barriga, pode dar frio de barriga, pode dar vontade de urinar, pode dar vontade no banheiro. A gente pode ter sensação de formigamento nas mãos, com sintoma mais agudo de ansiedade. A gente pode ter, às vezes, até as mãos contraindo, muitas vezes, nas crises de pânico. É comum por quê? A pessoa respira tão rápido, ela faz uma coisa que se chama taquipneia. E essa taquipneia, ela respira tão rápido que ela joga o gás carbônico para fora. Quando esse gás carbônico sai do corpo, você perde uma coisa que se chama ácido carbônico, e aí você faz uma coisa que se chama alcalose respiratória. E o que isso traz? Traz uma série de consequências no nosso corpo. A ansiedade não mata, a crise de pânico não mata, mas ela dá um mal-estar muito ruim. Por quê? Porque o coração dispara, a pressão arterial sobe, dá, às vezes, sensação de tontura, que vai perder o controle, sensação de morte iminente, sensação de que algo muito ruim vai acontecer, de que você vai infartar, às vezes, vem esses sintomas físicos nas extremidades, e isso pode gerar um medo muito grande. Então, isso que eu acabei de falar, por exemplo, são sintomas característicos da crise de pânico, que é um transtorno de ansiedade. Mas existem vários transtornos de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno do pânico, o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno fóbico, um deles é a fobia social, que é a timidez excessiva. Esses transtornos de ansiedade, eles são diferentes entre cada um deles, mas eles compartilham o foco principal, que é essa apreensão. Então, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, o que essa pessoa costuma sentir? Ela, muitas vezes, chega no psiquiatra falando o seguinte, olha, doutor, eu sou ansioso desde que eu nasci. Isso, normalmente, não é uma verdade. Esse transtorno de ansiedade generalizada, ele se instala em algum momento da vida, que pode ser muito precocemente, né? A gente percebe o perfil das pessoas mais ansiosas desde cedo. E ele é caracterizado, muitas vezes, com uma ansiedade na maior parte do tempo, pode ter tensão muscular, sensação de cervicalgia, sensação de lombalgia, que é essa dor aqui na lombar, pode dar sintoma gastrointestinal, sintomas ruins na hora da digestão, pode dar alteração na concentração, alteração no sono. O mais comum é uma coisa que a gente chama de insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono. A pessoa tenta adormecer e ela não consegue, porque os pensamentos ficam bagunçados, com muitas coisas passando na cabeça. Ela não consegue desligar. E isso é um sintoma característico também do transtorno de ansiedade generalizada. Normalmente, a gente está falando aí de seis meses prévios com esses sintomas, para falar no transtorno de ansiedade generalizada. Muitas pessoas acham que são ansiosas, mas é uma ansiedade absolutamente normal. Uma pessoa sem ansiedade nenhuma, ela não sai do lugar. Então, a gente tem que entender que a ansiedade normal é absolutamente saudável. O que é mais importante dentro de um transtorno de ansiedade ou outro transtorno dentro da psiquiatria? Pessoal, vamos lá. Primeiro, diagnóstico. Saber exatamente o que essa pessoa tem, o que você está sentindo, se isso é doença, transtorno ou não, se é algo normal. Que tipo de tratamento eu vou fazer, para que linha de tratamento eu vou, se é um tratamento medicamentoso, não medicamentoso, psicoterapico, mudança de estilo de vida, atividade física, mudança na dieta, tudo isso importa muito. Descartar outras doenças clínicas. Então, na ansiedade, eu tenho que saber, será que essa tiroide não está desregulada? Será que essa paciente ou esse paciente não está com hipotiroidismo ou hipertiroidismo, que é uma desregulação no funcionamento da tiroide? Será que não tem uma alteração hormonal junto? Por exemplo, mulheres, TPM, gravidez, pós-parto, menopausa, pílula anticoncepcional, tudo isso pode bagunçar o cérebro das pessoas que têm uma maior sensibilidade a essa alteração. Será que não existe uma dieta muito alterada que essa paciente ou esse paciente está fazendo? Será que o tipo de dieta que está acontecendo não está influenciando no quadro? Será que não existe um estressor ambiental muito grande? Será que essa pessoa não está envolvendo ou participando de um problema em casa, com seus familiares, com seu relacionamento, ou com seus filhos, ou com seus pais, ou naquele ambiente de trabalho? Será que não existe um fator externo que está causando esse sintoma? E aí a gente tem que tratar também esse fator externo. Será que isso é uma mistura de vários sintomas? Como é que a genética dessa pessoa, existe um padrão de comportamento naquela família? Tudo isso é importante para a gente saber o que a gente está tratando. Então, qual a mensagem que eu quero dar para os pacientes que estão aí sofrendo de algum transtorno de ansiedade, ou algum familiar, ou alguém que você goste muito? O transtorno de ansiedade, ele tem tratamento, ele pode ter cura, você pode procurar ajuda, existem vários jeitos de procurar ajuda. Isso é muito importante para você entender. Tenha uma vida saudável, faça atividade física, tenha uma alimentação saudável, procure ter organização e rotina no seu dia. A falta de rotina pode atrapalhar muito. Lembre-se que tudo isso, os transtornos de ansiedade, os sintomas, muitas vezes eles são derivados da nossa mente catastrófica. Então, a principal mensagem de hoje é procure ajuda, procure aquilo que pode te fazer melhor e procure viver melhor com você e com os outros que estão à sua volta. Se observe, você consegue refletir um pouco melhor sobre a importância de se conhecer? Pois é, é um processo diário e você merece essa atenção e esse protagonismo na sua vida. Por isso, procure ajuda profissional. Pode ser o início da mudança para uma vida melhor.